Crua. Aí corta e fica gosmento da gordura por dentro. E, cara, esse lance de todo dia pro pânico lá, maneiro? Não. O cara começa... Não, odeio minha vida. Cara, eu gosto por um motivo, porque eu tenho rotina. E eu vendo vocês daqui que o excesso de rotina é uma merda. Mas o pânico hoje, no programa de rádio, que eu escutava, que eu gosto pra cacete, tá lá, me dá uma disciplina. E é legal pra caralho, porque a gente não tem essa... Vocês estão fodidos, de verdade, falando do coração. Vocês estão gravando muito conteúdo. Vai dar burnout. Eu acho que precisa de uma terapia. Falo de coração. Tô vendo vocês. Também tô achando, cara. Não, de verdade, mano. Quanto tempo você não toma banho? Fala o real. Ah, uns sete dias. É isso, mano. Dá pra ver, né? Dá pra ver. É a velocidade do cabelo. Pior que eu ia tomar banho, mas eles desligaram o meu pressurizador. Não, estão falando pra sacanear. O bom lá que a gente tem... Você acertou. Eu acertei. Sensibilidade. E eu acho que eu tenho uma rotina. É o cheiro. Também. É tão difícil acertar. Vai lá todo dia, recebe alguém legal, você tem uma experiência boa. Várias vezes, meu, você tipo, não é toda vez que tem um convidado foda, mas puta, a rotina que a gente criou lá é de brothers que se conhecem e tem um pouco dessa parada de ser um bar radiofônico. Tamo lá, vamos falar merda e vários dias que eu tô na merda o programa me transforma pra ser legal. Não todos, né? Qual que é a lógica pra tu convidar alguém lá no pânico? Eu não tenho muita lógica que quem... Eu já fiz isso, tá? Ah, é? É, eu comecei... Sim, você tava falando ali, né? É. Mandava trote pros outros. Mandava trote. A Paulinha é a produtora hoje do programa que ela traz os convidados de acordo com o que eu acho que tem um sentido. Ah, puta, isso aí vai dar audiência. O flow tá legal, tá estourado. Ah, o cara da política, o ministro, não sei o quê. A gente viu que política de um tempo pra cá começou a performar e acho que foi pauta do programa sem pensar no lado. Ah, sacanagem. Pensei que tivesse me chamado lá porque, porra, eu era gente boa, me chamaram só porque acharam que era da Vilma, né? Hum. Ah, bem-vindo ao mundo real, Agradeço a Diego Delari, nosso produtor, que falou muito bem de vocês. Pô, valeu, Diego, é nóis, cara. E foi muito bom o programa com vocês lá. Foi, excelente. Você queria agradar? Eu achei muito bom. Então, quando tem um programa assim que você consegue rachar o bico, às vezes podia ter sido uma bosta, não tá num dia legal. Nesse dia foi foda. Foi da hora demais, eu tava à vontade. Inclusive com a minha canetinha do satanás. Eu respeito muito, né? Você até deu lá pro Emílio, ele... Imagina, quase, roubou um momento histórico ali. Eu quero os velhos, ele falando dos velhos. Imagina lá o doutor lá com o estetoscópio do Kleber. Maconheiro velho, né? Clóvis. Vamos dar um tapa na macaca. Vamos dar um tapinha na macaca? Pô, daí. Essa é da boa, hein? Não dá. Mas, meu, eu admiro muito o trabalho de produção porque quando eu fiz isso, eu entrei no Pânico em 2003 como estagiário. Meus irmãos ouviam o programa, eu adorava aquela porra. Gosto, que vocês foram... Foi uma referência pra mim. Pra mim também. E meu sonho era trabalhar no Pânico, na Jovem Pan. Eu já gostava muito. Comecei colando adesivo. Esse foi meu primeiro trampo na promoção da rádio. Então, atendi ouvinte fazer esse trabalho, né? Claro. Aquele cara que ficava na rua colando... Piruinha, colando adesivo. Foi muito foda. Foi uma experiência bem legal. Porém, é um trabalho muito cíclico. A maioria dos caras se tramparam comigo, não ficaram lá porque o celular é uma merda. E é difícil de você se reinventar. Eu já tinha meio essa sacada de criação, de produção. Então, eu ficava pegando, sei lá, pegar o motorista da rádio que eu adorava, o Seu Brito, e eu produzia quadros. Então, isso já começou a ter um destaque e os caras começaram a me olhar. O Carioca era um cara que trabalhava na produção, realmente não aguentava esse trabalho, como eu falei, que é muito foda de fazer, e começou a me passar a bola pra produzir o programa. E aí, eu comecei a produzir uns caras muito foda, que não vinham. Só que a diferença era não tinha o WhatsApp, que é mais fácil de trocar ideia com os caras, e a Globo era muito top. Então, pro cara ir no Pânico, precisava de autorizações da direção, era foda. O Pânico teve essa transição em 2003 pra televisão. E esse quadro, que era, olha que louco, que era o quadro que entrevistava as pessoas na rádio, virou um quadrinho pra TV. Era um quadro que dava uma puta audiência. Então, ficou uma puta pressão pra trazer bons convidados. E eu falei, caralho, minha oportunidade é aqui. O que eu fazia? Ligava pro Serginho Groisman e, meu, eu falava, Serginho, é o seguinte, eu sou o Zuckerman, eu tenho 17 anos, eu conheço o coordenador, que contava história, real. O mais importante é, como é que tu conseguiu o contato do Serginho Groisman? Ah, então, eu sempre tive essa habilidade de agenda. Tem uma técnica, eu vou te ensinar aqui. É o seguinte, eu ligava na Central, por exemplo, quando eu precisava o telefone da Glória Maria. Eu ligava na Globo, pegava o telefone da Globo que eu tinha, falava, por favor, pode passar na produção do Fantástico? Passava na produção do Fantástico que é o Marquinhos, Sport TV, preciso falar com ela, tá no 996.000 ou 4231? O cara, não, 95, me passava um celular. Falei, tá bom, preciso falar com ela. Pegava o celular dela. Que filha da puta. O cara é o impostor. O cara é o impostor mesmo, né? Ligava, cara. Ligava pra Glória Maria e falava a minha história, a real. Ela falou, cara, precisa dar a autorização do Carlos Henrique Schroeder, que é o cara pica da Globo. E aí, eu ligava pro Carlos Henrique Schroeder. Passava por três secretários, eu nunca conseguia chegar no cara. Um dia, eu liguei e falei na última, falei, ó, fala que é o Schroeder, mas aí eu preciso falar com o Schroeder, ele sabe o que é da Glória Maria. Aí tocou o telefone da Jovem Pan, ó, o Schroeder, falei, fudeu. Falei, põe pra gravar, aí põe isso pra gravar. Fala, Schroeder, a mulher. Assim, amigão. Pô, ó, a Glória Maria aqui, que é trazendo pânico aqui. Ô, Schroeder, você é alemão ou judeu? Ele falou, eu sou alemão. Porra, sou judeu, porra. Aí ele, ah, passa a ter e-mail, Schroeder, arroba, não, nada a ver. Aí ele me dava o e-mail, e aí eu comecei a ter uma relação com os caras na cara de pau. E eu fazia isso de uma forma orgânica. No trote, muitas das vezes, quando não funcionava trazer alguém, virava um trote. E eu tive uma sequência de trotes que era ligar pra alguém pra homenagear. É uma sequência, assim, trote precisa de tema. Isso que eu percebi. E todo mundo reclama que não tem final. O que eu fazia? Eu falava, ah, vou ligar pro Igor, vou falar, Igor, é o seguinte, aqui é da Vaivai, eu sou amigo do Tobias, e eu quero te homenagear pro Carnaval 2021, que a gente vai fazer no Zoom, inventar umas coisas. E você é o samba enredo desse ano. Ô Igor, meu amor. Sei lá, inventavam toda uma história pra homenagear os caras. E ligava pros caras pra falar, meu, você quer citar no samba enredo? Colocava uns sons de bateria, ou virava o trote, ou quando o cara ficava brother, falava, cara, é uma zoeira aqui do Pânico, você não quer vir aqui no programa? Sacou? O cara, porra do caralho. Às vezes o cara falava, eu ficava puto pra caralho e tirava do ar, né? Pedi. Vera Loiola, eu pirava muito, Chico Enísio, olha os trotes que eu passei. Liguei pra Vera Loiola, de supla, e eu quis fazer um trote. De supla? De supla. Fala, Vera Loiola, eu supla, firme, só. Dez a zera, Loiolita, por que que você não vem na minha príncia? Sei lá, zazeda. E eles caem? Porça da erva. Porça da erva. Porça da erva. Ela entrava na zoeira, e era uma música que eu queria fazer um clipe com a Vera Loiola, de supla. E eu fiz essa sequência com várias pessoas, até ligarem pro supla, e falar, meu, o que que você tá ligando pra fazer clipe? E ele, o supla, né? Não, não sei, papitão, não sei o que. Ele não entendia o que é. Aí encontrei o supla, num casamento, numa festa, e ele falou, cara, o que que você tá ligando pra todo mundo, velho? Você é louco, e o caralho. E aí virava isso, cara. Fiz o supla, e essa é foda, eu fiz o supla, e no programa da Ebi, é do caralho, isso aqui. É muito aleatório. Eu adoro essa história. É o seguinte, o supla, fiquei interessado. Tinha um sofá da Ebi, que era um clássico, da comunicação brasileira. E aí, tem uns convidados. Eu liguei pra casa da Ebi, como supla, e, porque eu queria trazer ela no programa. Mas aí eu não conseguia falar com ela. Eu ligava ela, ó, que é o Daniel, eu queria falar com a Ebi, não dava. Passava lá o mordomo, que segurava, sei lá, que tinha três mordomos na casa da Ebi. Aí um dia eu falei, ó, por favor, a Ebi, é o supla que tá falando, o Eduardo supla e si. Aí atendeu a Ebi. Aí quando a Ebi atendeu, ela, oi, lindo, bárbaro, gracinha. Falei, tô puto com você, Ebi, você não me chama no teu programa, papito. Ela, imagina, você vem na segunda-feira e a gente gravando esse trote, eu, o Carioca e o Japa, que trabalhava lá. Era moleque pra caralho, 18 anos. O que esse cara tá fazendo? Marquei o supla, isso numa sexta. Segunda-feira, a gente tá vendo a Ebi, o Carioca me liga, meu irmão, tu tá vendo o supla na Ebi, papito. Tá o supla, sentado sem pauta. Ele foi, sim, nessa música, mas o supla, tipo, é muito bom, ele fez um negócio render, tá ligado? Mas eu fechei o cara. Que loucura. Como é que tu avisou ele depois? Não avisei, ele soube anos depois, ele foi no bagulho. Tipo, convidaram ele, nada, ele nem sabe. Porque ele poderia ser convidado.